Apesar de nós termos sempre esta convicção de que o mar é muito importante para Portugal, a verdade é que o conjunto de dados que temos da evolução da estrutura do oceânico e da coluna de água é muitíssimo reduzido. Os satélites observam em contínuo, mas só a superfície, e depois temos dados aqui e ali com pouca ligação uns com os outros. Há mais conhecimento de Marte, da Lua, dos planetas do que sabe do mar. Sabe-se muito pouco do mar. 95% do transporte mundial faz-se pelo mar. Não há nenhuma atividade económica ligada ao mar que não precise de informação relevante sobre a oceanografia, tanto física como biológica. Nós temos muitos problemas para tratar da próxima década muito complexos, um dos quais, por exemplo, são os transportes marítimos, que têm um impacto ainda muito significativo no oceano e tem que ser controlado, medido e compreendido. Se nós não conhecermos a estrutura da coluna de água, não conseguimos compreender o movimento das larvas, a dificuldade ou a facilidade que elas têm em movimentar-se e, portanto, em sobreviver. É importantíssimo para conhecer o funcionamento do ecossistema. Para que, quando estejamos a falar de assuntos como alterações climáticas, saibamos, de facto, o que é que estamos a falar. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é ter dados reais do mar que permitam perceber exatamente o que é que está a acontecer. E esses dados de base, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, ainda são muito escassos. À escala do oceano em si, é muito difícil, de facto, avaliar esses impactos porque é muito grande. Nós também temos a necessidade de vigiar esta região porque é aqui que aparecem os chismos que destroem Portugal. Temos a responsabilidade da Crescida de compreender os fenómenos que levam à grande variação dos estoques de pesca. Nós precisamos de aceder à informação básica sobre o funcionamento do oceano. E esse é o principal objetivo que temos aqui. A informação que vamos recebendo de países que estão um bocadinho mais avançados nestes consórcios de observação do fundo do mar e da plena d'água ainda é de tal forma esporária, que não é geograficamente disperso, que não nos dá uma unidade de conjunto. Mas há alguns aspectos relacionados com os oceanos que nós, de facto, não temos o conhecimento de base para saber exatamente o que é que se está a passar. Esta comunidade faz parte do consórcio de investigação que é denominado MSOPT, que é o consórcio que, na verdade, representa Portugal no esforço europeu de observações do fundo do mar e da plena d'água. É um projeto europeu que implica a instalação de observatórios também da plena d'água e do fundo do mar à escala europeia. E depois, cada país organiza-se com as suas universidades e os seus centros ligados ao mar para fazer iniciativas locais. Mas tudo isto pretende alimentar uma rede europeia que se pretende, de facto, começar a ter, finalmente, de forma sistemática, a monitorização das nossas águas. Nós estamos capacitados para integrar iniciativas europeias e uma delas, que é o projeto Eurofleets, tem uma iniciativa que é o Floating University, portanto, uma universidade fluente, e vamos ter estrangeiros, pessoas de fora, a bordo, participar nas nossas campanhas. O que nós aqui viemos fazer é instalar, pela primeira vez, na costa portuguesa, uma amarração fixa que vai medir, em permanência, parâmetros na plena d'água. Temperatura, salinidade, ourofilo, oxigênio de sol, e, bem, temos tido até o momento, são medições à superfície e, pela primeira vez, vamos ter medições repetidas, vamos fazer sempre 100 perfis por dia, na vertical, um veículo que sobe, desce e movido pela energia das ondas. O conhecimento da estrutura vertical do oceano é essencial para que se produzam bons modelos hidrodinâmicos, porque o nosso objetivo é sempre reproduzir o oceano no nosso computador. Os satélites não nem sempre recolhem dados com um objetivo científico específico, recolhem-nos de forma regular, depois de maneira a criar toda a base que serve para a ciência e para a investigação. Temos, pela primeira vez, uma extensão fixa a recolher dados de forma regular, com uma frequência muito grande, nos primeiros 150 metros da coluna d'água, e isso, como estação fixa e de referência, vai servir para imensas coisas, como, por exemplo, a validação dos modelos numéricos que são utilizados para previsão de correntes e, por exemplo, a validação dos modelos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Este é um glider, é um veículo conhecido por ser capaz de fazer longas viagens com baixo consumo energético. Este veículo vai mostrar um conjunto de variáveis químicas e biológicas que permitem perceber vários processos e o seu impacto no âmbito das mudanças climáticas. Tchau. 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 Tchau.